Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. Uma forma fácil e segura de investir. O Tesouro Direto ultrapassou em março a marca de 2 milhões de investidores cadastrados. Um crescimento de mais de 55% em relação ao mesmo período de 2017. O Tesouro Direto é um programa do governo que vende títulos públicos federais para pessoas físicas por meio da internet. Todo mundo quer ver o dinheiro render, mas na hora de investir bate a insegurança. Por isso, muita gente ainda prefere fazer aplicações na poupança. Mas há uma outra forma de investir simples que garante bons rendimentos, o Tesouro Direto. O Tesouro Direto funciona como um empréstimo. Você repassa o valor para o governo federal, que utiliza essa verba em saúde, educação, segurança pública. Se você puder aguardar até o prazo final do título, resgata todo o dinheiro de volta, mais os juros. Agora, se você não puder esperar, tiver que fazer logo esse saque, não tem problema. O dinheiro é seu. O médico Sebastião Rocha aplica no Tesouro Direto há mais de 10 anos. Para ele, esse é um tipo de aplicação segura, principalmente para quem está começando a investir. Todos os bancos oferecem essa modalidade. O governo tem o site também que oferece. Então é bem prático. Só no mês de março, mais de 65 mil pessoas começaram a investir no Tesouro Direto no Brasil. Um aumento de 55% em relação ao mesmo mês no ano passado. São mais de 2 milhões de investidores cadastrados e quase 600 mil investimentos ativos. A gente tem melhorado muito a comunicação com a sociedade brasileira como um todo. A partir do momento que eles entendem mais como funciona o programa Tesouro Direto e quais as vantagens desse programa, seja a rentabilidade, o menor risco de crédito do mercado, flexibilidade para investir, liquidez, tudo isso faz com que os investidores se aproximem mais do programa. Quer investir no Tesouro Direto? O processo é simples. Você precisa ter um CPF e uma conta em uma corretora ou banco. Depois, faça o cadastro. Você vai receber uma senha provisória que dá acesso restrito a compra, venda, saldo e saque do Tesouro. Troque a senha provisória por uma pessoal que tenha de 8 a 16 dígitos, entre letras, números e outros caracteres. Pronto, agora é só escolher o título e começar a investir. E são várias opções. Há títulos baseados na Selic, na inflação, com prazos de resgate mais curtos ou mais longos. Você pode se planejar completamente investindo no Tesouro. Então ele tem investimentos que são interessantes para curto prazo, para médio prazo e para o longo prazo. Fácil, né? E vale muito a pena. A tecnologia como aliada à redução da burocracia. A Receita Federal está testando uma solução que deve agilizar o andamento dos processos tributários que estão à espera de julgamento. João Pedro Neto tem mais detalhes. A Receita Federal começou a testar um novo sistema de inteligência artificial que pode ajudar a acelerar o julgamento de processos administrativos tributários em primeira instância. Para explicar para a gente como é que vai funcionar essa nova ferramenta, eu estou aqui com o Auditor Fiscal da Receita Federal, André Nardelli. Auditor, qual que é a importância aí dessa nova ferramenta, desse novo sistema? É, a importância que nós temos hoje um acervo de processos aguardando julgamento em primeira instância de cerca de 250 mil processos e 60% deles são valores abaixo de 20 mil reais. Ou seja, é uma quantidade muito grande de processos de baixos valores, tá? Enquanto a gente tem poucos processos de valor acima de 15 milhões, são valores elevados, que representam um percentual pequeno da quantidade de processos. Então a gente precisava de ter uma solução tecnológica para fazer face a esses processos mais simples, de baixo valor e baixa complexidade para acelerar o julgamento desses processos. E como é que vai funcionar na prática aí? Como é que estão esses testes? Funciona da seguinte forma. A ferramenta, ela consegue ler as impugnações dos contribuintes, ler quais são as alegações dos contribuintes. Ela faz o relatório da decisão e propõe uma decisão. Então o que o auditor teria que fazer, que é ler o processo, fazer um relatório, fazer seu voto. A própria ferramenta, ela vai ler o processo todo e fazer essa proposta de decisão que vai ser, obviamente, submetida ao auditor fiscal e assinada pelo auditor fiscal. Bom, isso é importante a gente destacar também que está em fase de testes. Sim, está em fase de testes ainda. Fizemos com cerca de 10 mil processos, cujas decisões que foram propostas pela ferramenta, pela computação cognitiva, foram comparadas com decisões feitas totalmente pelos auditores fiscais. O resultado foi muito bom. Elas se aproximam muito das decisões que foram feitas pelos auditores fiscais. Agora, isso não substitui de maneira nenhuma o trabalho do próprio auditor? De forma alguma. Esse trabalho é feito para subsidiar o trabalho do auditor, para tornar o trabalho do auditor mais produtivo, mais celere, de forma que o auditor consiga gastar a maior parte do seu tempo analisando processos de alta complexidade que, de fato, interessam. Em última análise, pode ajudar também a aumentar a arrecadação? Exatamente. A partir do momento que o auditor está concentrado em processos de alto valor e alta complexidade, esses processos, cujos lançamentos forem considerados procedentes, se eles foram julgados mais rápido, eles podem ir para a cobrança mais rápido e influenciar de forma positiva a arrecadação federal. Muito obrigado pelos esclarecimentos, auditor. E a expectativa é que ainda este ano a Receita Federal consiga implementar de forma definitiva essa nova ferramenta. Construir uma agenda política entre o Brasil e os Estados Unidos para a economia digital. Este foi o tema de um encontro de trabalho realizado entre representantes dos governos, de empresas e da sociedade civil dos dois países na Embaixada do Brasil, lá em Washington. Foram discutidos temas como conectividade, inovação, modelos de negócio na economia digital e futuro da internet das coisas. O vice-secretário do Departamento de Estado norte-americano afirmou que Brasil e Estados Unidos são líderes na transformação digital global e destacou que as duas nações têm colaborado para atrair recursos para a inovação, combater ataques cibernéticos e promover o empreendedorismo. O evento faz parte da estratégia brasileira para a transformação digital lançada pelo presidente Michel Temer em março deste ano. A estratégia vale para os próximos quatro anos e a ideia é estimular novos modelos de negócios em uma economia brasileira mais conectada. Serão 100 ações em nove eixos que devem trazer mais investimentos em educação, infraestrutura de acesso e melhoria das habilidades digitais no Brasil. A gente quer muito fortemente aprender com os desafios regulatórios que foram enfrentados aqui e como eles foram enfrentados. E quando a gente fala de desafio regulatório, é desafio regulatório e o desafio de não regular simplesmente por regular. Existe uma dificuldade muito grande em regular inovação porque os conceitos de um ou de outro são quase que opostos. A regulação é algo que a sociedade costuma fazer e que o legislador pensa que pode ser uma boa regra geral para a convivência de sociedade. A inovação é exatamente o contrário disso. O inovador olha uma coisa que a sociedade costuma fazer e pensa olha, está aí, a gente pode fazer diferente. Então casar esses dois conceitos é sempre uma dificuldade. Então nesse momento a gente precisa aprender como regular melhor e inclusive se há necessidade de regular. O diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos do Ministério de Relações Exteriores destacou que a agenda, que inclui conversas não só entre os governos, mas também com o setor privado dos dois países, permite explorar as oportunidades de cooperação geradas pela Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Então as ações estão sendo preconizadas nessa estratégia que visam a expansão da conectividade, do acesso à internet no Brasil, investimentos vão precisar ser feitos nessa área, o esforço que vai ser preciso para capacitar as pessoas, a infraestrutura e os investimentos vão ter que ser feitos para reforçar a segurança, que são todas áreas muito propícias à cooperação, inclusive, por esse aspecto, de possíveis investimentos, de uma possível cooperação econômica entre os dois países, entre tanto de perspectiva de governo, mas também entre as empresas, entre as instituições que atuam nessas áreas. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. NBR, na TV do Governo Federal.